Faremos uma pequena alteração na ordem, na pauta, de forma que passo a chamar o item de número 15, destacado do bloco, que se refere a recurso administrativo interposto pela linha de Xingu Transmissora de Energia, em face do auto de infração número 72 de 2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência das perturbações ocorridas nos dias 11 de janeiro de 2017 e 12 de abril do mesmo ano, envolvendo os estados do Amazonas e Amapá. O diretor relatou, André Pepitoni da Nóbrega, a um pedido de sustentação oral para este item. Em 27 de dezembro de 2017, a SFE lavrou o auto de infração 72 em desfavor da linha de Xingu Transmissora de Energia, por meio do qual aplicou multa de R$ 142 mil aproximadamente. Em decorrência de desligamento, senhores diretores, da linha de transmissão de R$ 500, KV Tucuru e Xingu, por problemas no ajuste dos relés de proteção. A infração, então, foi enquadrada no inciso 14º do artigo 6º da Resolução 63, que constitui uma multa do Grupo 3. O auto de infração foi celebrado pela LXTE em 4 de janeiro de 2018, conforme consta do aviso de recebimento emitido pelos Correios. Inconformado, a LXTE apresentou o recurso administrativo em 17 de janeiro de 2018 e, em juízo de reconsideração, a SFE concluiu que o recurso não deveria ser reconhecido por ter sido interposto fora do prazo legal de 10 dias e que a multa deveria ser mantida, por ainda existir qualquer legalidade na lavatura do auto de infração. Na sexta sessão de sorteio público ordinário, realizada em 14 de fevereiro de 2018, o processo foi distribuído a essa relatoria. É o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Bruna Silveira, representante da linha de Xingu, transmissora de energia. Senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário, colegas presentes, bom dia. Pelo voto disponibilizado, a empresa tomou conhecimento do não conhecimento do recurso em razão do termo inicial ter sido dia 4 de janeiro pelo site dos Correios. Ocorre que a empresa tomou conhecimento da decisão no dia 5 de janeiro, conforme consta do carimbo de recebimento do condomínio, que eu peço licença para entregar para os senhores, que quando foi a data da efetiva ciência. Considerando essa data do dia 5 como a data da efetiva ciência, o prazo, então, começou no dia 8 de janeiro, que foi uma segunda-feira, e findou no dia 17 de janeiro, data que foi protocolado o recurso. Por esses fundamentos, eu peço a reconsideração para que o excesso de formalismo não venha a carretar mais prejuízo para a empresa, e peço a retirada de pauta para posterior julgamento do mérito. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. A questão de conhecimento de tempestividade, a Procuradoria tem alguns pareceres no sentido de que, existindo o recebimento do AR, essa data deve prevalecer sobre aquela que está no site dos Correios. Só que, evidentemente, a gente não fez uma análise aqui mais detalhada, de modo que eu sugiro aqui, o diretor relator, que submeta isso aqui, uma análise da Procuradoria, para testar a questão da tempestividade ou não do recurso. Ok, a gente fez essa análise, mas eu submeto à Procuradoria, acho que fica mais robusta a instrução, mas, ao nosso ver, o AR é de 4 de janeiro, então o prazo recursal teve início em 5 de janeiro, expirou em 15 de janeiro, que era uma segunda-feira, e o recurso só foi protocolado no dia 17 de janeiro. Mas, diante do que foi colocado pela representante da parte e diante das colocações do procurador, a gente caminha para a Procuradoria para fazer essa análise de tempestividade. Então, retiro de pauta. É só uma questão, esse documento não foi juntado aos autos, então eu vou fazer a juntada dele formal hoje ainda, tá bom? Obrigada. Ok, obrigado. Retirado, então, o processo de pauta. Próximo item. Tchau. Tchau.